É galera, parece que nós temos os primeiros indícios da DLC de Elden Ring Basou aí, um player conseguiu acesso a uma forma para acessar uma área que é inacessível Ou seja, ninguém poderia ver o que tinha ali, ninguém poderia pisar naquele terreno Mas basicamente o player conseguiu dar um glitchzinho, conseguiu entrar nessa área E é basicamente um colisil, uma arena para confrontos O bom e velho gladiador E seria mais ou menos uma DLC focada no PVP É isso que a galera está pensando que vai ser o foco multiplayer PVP, o competitivo em si Não temos detalhe de nada, não foi revelado nada ainda pela Bandai Namco Não se pronunciaram, mas esse aí é um forte indício pelo fato de estar a guarda das sete chaves De que tem uma DLC vindo a caminho Então a gente vai ficar de olho com qualquer coisinha, a gente já traz mais conteúdo como esse E o que vocês acharam aí, o que vocês pensam que pode ser essa DLC Dado o fato que o multiplayer está bem limitado, eu acho que faz sentido o foco no multiplayer Agora, dar mais uma longa vida ao game Muita gente curte jogar tanto competitivo como cooperativo E o fato do PVP estar um pouco limitado, eu acho que aumenta mais os indícios de essa nova DLC ser focada no PVP Mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam, acho que é uma boa hora Vocês acharam que realmente vale a pena uma DLC desse tipo Deixa nos comentários aí, não se esqueça de se inscrever no canal Para receber mais conteúdo como esse, mais vídeos de Elden Ring e outros games Que a gente está sempre postando conteúdo diverso e de uma forma regular Então é bastante benéfico você estar inscrito no canal e com o sininho ativo para receber esses conteúdos Eu sou o Einar, fico por aqui, agradeço a companhia de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima